Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. No derby limeirense, internacional e independente, qual será o placar? 2 a 1 para a Inter. Qual é o nome do senhor? José Carlos Batistela. E o netinho aqui, como é que chama? Giovani. Quanto vai ser o leão? É 3 a 1. Seu nome completo? José Henrique Albino. Quanto vai ser esse jogo? 3 a 0 para o Galo. João Cardoso. João, quanto vai ser o jogo hoje? Hoje a Inter ganha de 3 a 1. Enio Luiz Longo. Enio, quanto vai ser o Galo hoje? 2 a 1 para o Galo. Carlos Ranieri. Quanto vai ser? Olha, rapaz, eu acredito na Inter 3 a 0. Alexandre Cavambara, Xandão. Ô, Xandão, e aí, quanto vai ser? 4 a 0 para o Galo. Seu nome? O nome é Roberto. E aí, Roberto, como vai ser hoje? Hoje é 3 a 0 e nós já estamos comendo o Galo ali. Se você filmar ali, já está cheio do Galo. Já estamos assando o Galo ali. Então, hoje é 3 a 0 e estamos felizes. Tiago, quanto vai ser hoje? Hoje? 2 a 0 para o Galo. Tomara que dê leão. Quanto vai ser? 3 a 1 para a Inter. Luiz Craudio. Quanto vai ser hoje? 2 a 0, Galo. É Roberto Gonçalves. E hoje, quanto vai ser? 2 a 0 para a Inter. Como é que você chama? Luiz também. Luiz também? Quanto vai ser hoje? 2 a 0. Eu trabalho com dois times, o Leão e o Galo, mas só que os Galos me conhecem. Mas o nosso resultado, o meu, palpite de hoje, é 2 a 1, Leão. É João também, João. Puxa lá. Quanto vai ser o Galo? 5 a 0. Olha, jogo difícil. 1 a 0 está ótimo. 5 a 0. Jogo do último sábado no Limeirão. Entrada das equipes em campo e o foguetório por parte das equipes e a saldação do torcedor. A Inter com seu uniforme tradicional, com as listas em vertical. E o Galo entrou em campo com o uniforme número 2. Mas o árbitro mandou todo mundo voltar para os vestiários e trocar também o uniforme. O Galo foi com outro uniforme desta feita para você conferir. Cabeças pretas, shorts brancos e meiões pretos. Primeira jogada, escanteio e sobra para Rodney, que tocou fraco para a pegada do goleiro Jason. Cruzamento para a área. Cleitinho bateu forte sobre o gol de Carlos Carioca. Cruzamento de Bruno Sá para Rotti, que ajeitou para Dudu, que bateu numa boa defesa de Jason. Por pouco, o Leão não chegou lá. Bola pelo meio da área sobrou para Azul, mas o centroavante Rodrigo Rotti estava totalmente impedido. Em uma saída de Jason, o goleiro do Galo, Rotti chegou atrasado por muito pouco. Na volta, sem goleiro, Bruno Sá bateu em cima de um defensor galista. Por pouco, não aconteceu o gol da Inter. Goiânia entrou pelo meio e bateu forte para o gol de Jason. A bola foi na rede pelo lado de fora. A torcida do outro lado chegou a gritar gol. Cruzamento para Goiânia, que bateu de novo para o gol, mas muito fraco. Jason pegou. Defesa de Carlos Carioca para o escanteio. Mais uma vez, desta feita, acabou pegando o Carlos Carioca. Andrezinho arriscou de longe, mas não pegou bem na bola. Foi longe do gol. Dairo saiu na cara de Carlos Carioca, encheu o pé. O goleiro da Inter fez uma grande defesa. Bola espirrada para Azul, que pegou forte, mas longe do gol do Jason. Escanteio e Xandão subiu mais que todos, mas meteu a bola sobre o gol de Carlos Carioca. E no primeiro tempo foi só. Tudo igual, 0 a 0. De volta para a segunda etapa, na tentativa de sair esse gol. Lateral pelo lado direito, toque para Negeba. E um kick da bola, bateu forte no alto, no ângulo superior de Carlos Carioca. Um golaço, 1 a 0 o Independente. Negeba é o nome dele. Kleber Luiz pegou bem na bola e Jason deu rebote. Rodrigo Rotti tentou, mas estava outra vez impedido. Primeira mexida do técnico Catanoce. Paulo Santos saiu para a entrada de Tiaguinho. Difícil defesa do Jason. Chute forte de Rodrigo Rotti. Rotti do meio da rua. Pegou o mal na bola de novo. Fácil, fácil para o goleiro galista. Dodô entrou para o lugar de Bruno Sá. Catanoce tentava de todas as formas chegar ao gol de empate. Andrezinho arriscou de longe, mas Carlos Carioca pegou. Bola para o gol de Dodô. Na verdade bateu cruzado. Dudu não chegou na bola, mas tentou. Se atirou nela, mas chegou atrasado. Alteração do técnico Gaia à primeira. Colocou Fabiano em campo. Torcedores saíam de seus lugares para uma possível briga no meio das arquibancadas. A polícia, a polícia militar, acalmou os briguentos. Bola na frente e Anderson foi bem para ela. Pegou bem na bola. Carlos Carioca fez bela defesa. Outra bola chutada e Carlos Carioca pegou no chão, no cantinho, poste direito, mas um perigo galista. Agora sim, um verdadeiro bombardeio da Internacional e por pouco não saiu o gol de empate. Vários jogadores da Inter tentando colocar essa bola para o gol de onde estava a Jason. Por último, a zaga saiu jogando. Alisson bateu forte, mas saiu à direita de Carlos Carioca. Mais uma oportunidade desperdiçada pelo Galo. Bola espanada de cabeça. Dudu chegou atrasado. E final de jogo. Vitória do Independente no Limeirão. 1 a 0. A festa foi da torcida galista nas dependências do Limeirão. Final da partida. Vitória do Independente por 1 a 0. Novo tumulto no final do jogo. O cinegrafista Fernando Carvalho foi conferir. Vamos ver. Vamos ver. Vai lá, pô. 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 Vai pegar ele agora. Por que não pega o cara do carro lá? Perder um clássico é sempre difícil, né? Ó, sinceramente, toda derrota tem uma dor, mas essa eu acho que vai ter uma dor maior, tem uma consequência maior, é uma rivalidade local, municipal aí, tem uma certa tradição, envolve pessoas da cidade dos dois lados, e creio que para nós, o nosso espírito aí da gente de Limeira está machucado, está dolorido, ver os caras gritar, fazer a festa dentro da nossa casa, mas infelizmente, futebol é isso, quarta-feira já tem outro compromisso, e é hora da gente juntar aí novamente e mostrar um poder de reação dentro da competição. Sou do interior de São Paulo, sei o tanto que significa isso para as pessoas, e me dói muito, me dói muito, dói para o grupo todo, a gente sabia o que seria um resultado negativo hoje, mas são coisas do futebol, alguém tinha que vencer, infelizmente foi independente. Paulo César Catanossi, perder três pontos em casa nunca é bom, agora perder num clássico é pior ainda, né? Eu acho que, assim, qualquer um que fizesse o gol ali ganharia, né? Apesar que nós tivemos várias chances para fazer o gol, né? Tanto no primeiro como no segundo tempo. O menino acertou um chute lá, indefensável, na gaveta, lá com um minuto do segundo tempo, dois minutos. O time se abateu um pouquinho, depois voltou, buscou o gol, meio que descoordenado, né? Mas buscou o gol, e infelizmente veio a derrota. Mas a gente, assim, fica chateado pela derrota, né? Porque ninguém gosta de perder, mas o time jogou, o time foi pra cima, criou várias chances de fazer gol, isso aí nos deixa com o TED. Reforços virão? É, nós estamos na quarta rodada do campeonato, já se foi, né? Nós temos, assim, a intenção, quinta rodada, aliás, a intenção de trazer um, dois jogadores, né? Um processo de conversa, e a gente acredita que possa, aí, na semana que vem, estar definindo alguma situação. Três pontos somados no Limeirão, e um clássico, claro, que é uma vitória maiúscula, né, Rogério? É, realmente, João, eu acho que eu não tinha sentido esse gosto. A gente vem batalhando aí, nesse segundo ano que estamos aqui, fazendo esse trabalho, Frente Independente, e sabemos da real importância que tem pra nação galista, essa vitória frente ao grande rival, a grande equipe da Inter de Limeira, e pra nós, pra mim, especialmente, os três pontos que saltamos na tabela, eu acho que vai dando um jogo fora, vai dando uma tranquilidade melhor, maior, e eu acho que o grupo tá bem focado, esse ano é um grupo mais experiente, com a chegada do Thiago Silva, do Jordi, o próprio Dário, eu acho que deu mais sustentação à equipe, eu sempre sou partidário de uma equipe de jogar mais à frente, que tem condições de, realmente, de fazer gols, Ah, então, desde o ano passado, nossa equipe não conseguiu jogar na retranca, a gente procura sempre ir pra frente, e se o objetivo maior do futebol é o gol, então nós temos que estar sempre em busca dele, pra conseguir as vitórias. Negueba, desde a primeira partida no Independente, que você vem buscando esse gol, e não saía, e errava, eu mesmo falei várias vezes, o Negueba não acerta esse gol, ainda bem que no Clássico você acertou, e era tudo o que precisava. É, graças a Deus, venho buscando o gol, desde a primeira partida, graças a Deus eu pude contribuir com a equipe aí, fazendo um belo gol hoje. Você sentiu que faria esse gol, na hora? Ah, eu, o lateral, cobrou o lateral pra mim, aí a primeira coisa que eu pensei é de estar no gol, que eu tava de frente pro gol, e graças a Deus fui feliz. Lá na gaveta, você viu o Carioca adiantado ou não? Não, 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 só pensei de chutar no gol mesmo. Noite do Fado no Manjá do Marquês. Cadápio variado com as delícias de Portugal. Completa carta de vinho e belíssimo repertório de Fado verdadeiramente lusitano.